Pronto, agora tá tudo pronto. Melhorou 100% e a gente já vai colocá-la no ar. Gabriela, boa noite, bem-vinda, tudo em paz. Boa noite, Léo. Boa noite a todo mundo que tá nos acompanhando. Eu não tô vendo você ainda. Ah, você não me vê? Agora tô. Ah, tá. Agora vejo. É que eu tinha só dado uma saídinha pra ajustar aqui algum detalhe. Pois bem, já estamos no ar com a live do Léo à meia hora e toda sexta-feira a gente tem a satisfação de trazer esse quadro que esteve na Rádio Diamantina durante quatro anos e que a gente foi buscar pra trazer para a live do Léo com várias participações já. A época da rádio, em quatro anos, foram 194 participações e a Gabriela hoje é a vigésima convidada a participar conosco aqui no quadro de sua nota. Cafarna 1 tá aqui junto com a gente. Como está o frio na bela cidade de Morro de Chapéu, 17 graus a pouco. Agora já deve ter baixado pra 16, eu digo porque por volta de um e meia hora atrás tava 19. E aí de lá pra cá é só baixando, 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 baixando e a gente vai conferindo como fica a nossa terra do frio. Gabriela, apesar de já estar ali todos os dados que você nos ofereceu para colocar no site e tudo mais, mas nos fale um pouco de você, se apresenta pra gente e pra nossa audiência. Ok, novamente boa noite a todos, a todas e a todes. Eu sou estudante de direito da FAES, sou formada em processos gerenciais. Além disso, hoje eu estou como presidente da Associação de Pais, Amigos e Estudantes de Morro de Chapéu, uma associação que está começando ainda, a gente está engatinhando. Sou filha da cidade, sou filha daqui do Morro, estou voltando da cidade grande pra cá com a intenção de ficar e estamos aí topando alguns desafios como agora escrevendo para o site de Léo, né? E eu desço a nota, né? Além de ser nossa colunista, inclusive amanhã ou domingo deve ter matéria nova. Deixa eu abraçar aqui o Pablo Castro, correu aqui para o YouTube, minha irmã Neide Rocha também, boa noite. Ainda o Heitor Sapeca, eu soube até que a nossa matéria lá da Cátedra Dutra foi veiculada hoje no Sapeca Notícias. Agradeço ao Heitor, né? E o vídeo está livre aí para quem quiser manifestar aí, ó, né? Fique à vontade, esse é o nosso propósito. Bem, quando nós fizemos o convite, você prontamente atendeu, né? O que te coloca, assim, nesta perspectiva de, como você bem disse, aceitar desafios, especialmente no momento tão, tão, como é que eu vou dizer, bilindroso, tão, digamos assim, eu não diria complicado porque tudo na vida tem solução, mas onde a gente precisa de cautela, de sabedoria para usar as palavras, enfim. Como é que você encarou o convite aí para o Dê Sua Nota? É, a tua internet está deixando sem áudio, Gabriela. Não sei se você fechou o microfone. Veja aí. Você falou que tudo na vida tem solução. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia. Se... Estou sem áudio? Não, está travando um pouquinho, mas normalizou. Está tudo ok. Está me ouvindo? Sim. Sim, você falava do professor que... Consegue me ouvir bem? Consigo, sim. Senão eu volto para o celular. É, ele está travando um pouquinho, não sei se... Então eu volto para o celular. Se a internet é móvel... Eu acho que é a internet com a instabilidade do tempo mesmo. Ah, tá. Bom, então enquanto você... Ele dizia o seguinte, que se algo não tem solução, é porque o problema é você. Bem colocado, né? Vou voltar para o celular. Pois bem, vamos fazer essa permuta aí. E a gente vai começar a colocar da melhor forma. Pronto, agora a tela está como nós gostaríamos. Só eu que saí da tela porque eu desliguei a câmera. Deixa eu voltar aqui. Pronto, já voltei. Levanta um pouquinho mais. Está cortando aí na altura da testa. Deixa eu ver. E agora? Pronto. Está do lado certo. Eu não sei lidar com o celular. Tranquilamente. Agora já estamos tranquilamente apostos. Pois bem, voltemos então com a sua imagem. E vamos apresentar os temas que lhe foram propostos. E posteriormente a gente volta discutindo um a um. Achei interessante a sua pergunta lá no WhatsApp, né? Léo, os temas serão apresentados ou serão discutidos na ordem? Eu digo não. Será aleatório. Achei interessante a sua surpresa nesse aspecto. Alan Jesus Rocha chegando aqui. Boa noite. Leonir Filho, boa noite. Gabi, a todos. Enfim, muito obrigado pela atenção. Deixa eu só atualizar aqui para a gente poder dar sequência. Ele está pedindo para eu parar. Como é que eu vou? Deixa eu atualizar esse layout aqui. Ele me dá esse detalhe aqui. Deixa eu ver se consigo melhorar aqui. Ô, Léo. Oi? Um dos motivos que eu perguntei pela ordem de apresentação seria justamente pelo fato da gente estar nesse momento tão milindroso, né? Que nos encontramos. Mas o desafio está na mesa e a gente vai. Vai para cima dele então. Pois bem, nós apresentamos 11 temas para a 20ª edição do quadro de sua nota. Com a convidada Maria Gabriela Barbosa Carneiro Araújo Silva. Ufa! Acadêmica em Direito pela FAE. Tecnóloga em Processos Gerenciais pela UniRui. E os temas propostos foram... Tema 1. Criação da Associação de Pais e Amigos dos Estudantes. Nota 9. Tema 2. CPI da Covid. Nota 1. Tema 3. Projeto Jovem Aprendiz e a exclusão das cotas para negros em Morro do Chapéu. Nota 0. Interessante. Tema 4. Processo Eleitoral 2020 em Morro do Chapéu. Nota 3. Tema 5. Conselho Municipal de Educação. Nota 6. Tema 6. Gestão o amanhã é agora. Seis meses. Nota 5. Tema 7. Processos de grilagem de terra em Morro do Chapéu. Nota 7. Tema 8. Conselho Municipal da Juventude. Nota 4. Tema 9. Comércio local e a juventude. Nota 8. Tema 10. Renovação da Câmara de Vereadores de Morro do Chapéu. Nota 2. E tema 11. Participação da juventude na política. Nota 10. Você está visualizando aí os temas, não está, Gabriela? Estou. Estou tentando achar um jeito aqui de deixar o celular paradinho. É interessante ter uma base, alguma coisa assim que possa te auxiliar nessa situação. Pois bem, como dissemos, os temas são apresentados na ordem. em que foram propostos, porém eles são argumentados numa ordem aleatória. E é natural que a gente vá deixando essas situações mais melindrosas, mais polêmicas para o final, porque as pessoas vão aguardar para ver o que é que vai acontecer. Assim sendo, vamos começar pelos temas mais amenos, se é que há algum aqui. Mas me chamou a atenção a nota que foi atribuída ao tema 7, Processos de Grilagem de Terra em Morro do Chapéu, ao qual você também atribuiu a nota 7. Deixa eu te perguntar só se a posição está boa. Tá, sim. Pronto, ótimo. É, Processo de Grilagem, não é isso? Sim. Pronto, vamos lá. É, o Processo de Grilagem, eu dei nota 7. Primeiro que foi um tema que eu não esperava. Aham. É, mas quando caiu, eu só lembrei de algumas falas de minha avó, onde ela dizia bem assim, é... Eu não sei onde fulano conseguiu uma terra dessa. Eu não sei onde ciclano, desde quando estará dele, porque nunca foi. Né, e aí, isso me fez lembrar, porque, tipo assim, o que é que acontece? A grilagem de terra, ela acontece em cima de terras devolutas, que não é terra de ninguém, né? São terras que são do Estado. E eu dou nota 7 porque eu acredito na importância que tem de nós, morrenses, tentarmos estar por dentro desse assunto cada vez mais. Morro de Chapéu é uma cidade que tem uma área de biodiversidade, uma área ambiental, uma área turística muito grande, muito importante. E eu tenho muito medo do que esse processo de grilagem pode causar a essas terras que, como falei, não são terras de ninguém, são terras do Estado, né? Eu tenho medo do que pode acontecer com essas terras, então eu dou nota 7 por uma questão de que eu acredito que o morrense, ele precisa saber o que é que está acontecendo com isso, e estar mais por dentro do assunto. Miriam Pereira Maia nos assistindo, enfim. Gabriela, quando eu trouxe esse tema para você, primeiro pela sua formação acadêmica, mesmo em andamento, e naturalmente por esse contexto histórico que a sua família também tem para o Morro de Chapéu. E a gente se descobriu, de repente, proprietário de terra. Que isso. Então eu digo, puxa, eu quero ouvir as pessoas sobre isso, porque para mim foi uma surpresa. Imagine para as pessoas. Olha como sua avó comentava tal situação. Mas, dentro de um desses processos de busca pela retomada da propriedade, a alegação é a seguinte, até porque estas terras estão hoje dentro do contexto da energia eólica. Inclusive lá na Serra da Babilônia, se as pessoas ainda não conhecem, é hora de conhecer. Linda, uma vista maravilhosa. Só que a justificativa que utilizam para que as famílias percam um pouco a base da sua defesa própria é de que não, mas isso é em defesa do progresso. Porque nós vamos ter ali o parque eólico que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai gerar energia eólica. Puxa, é um argumento forte. Mas é suficiente para tomar propriedade alheia? Não, não é um argumento suficiente. E, na nossa realidade, menos ainda, né, Léo? Porque, primeiro ponto, a energia eólica não vem para a gente. Só aí eu acho que já é um ponto. Outro ponto é que o emprego e renda que a energia eólica supostamente está nos gerando, eu acho que é um ponto a ser discutido, porque, sincero e honestamente, eu não estou vendo isso. Eu não vejo isso na nossa cidade. Se já teve um dia, eu acho que hoje está bem menos. Então, não acredito que seja o argumento plausível para justificar a tomada de terra que supostamente é de ninguém, né? Ou de alguém. Muito bem. O professor Evaldo Marçal diz aqui que para a grilagem de terra, a nota deveria ser zero. Pois isso é roubo, uma violação de direitos. Eu acredito que a sua colocação, Gabi, até para a gente fechar o assunto, advém exatamente desta descoberta das pessoas de que elas podem, devem, precisam e devem ter união, força para lutar pelo que lhes pertence e que de forma, como disse o professor Evaldo aqui, de uma forma toda ilegal, enfim, está sendo usurpada, né? Só complementando, inclusive, a fala do professor. Professor, obrigada por participar, por nos ajudar. O que é que acontece? A grilagem, ela é ilegal, como o Léo falou, por se tratar de uma terra, principalmente quando a terra é devoluta, né? Que é uma terra da união, então, por aí só, ela já é um crime. Inclusive, tem uma PL que diz que eles estão querendo aumentar a pena do processo de grilagem, mas aí tem todos os outros processos, enquanto tem uns querendo aumentar a pena, tem outros querendo facilitar a grilagem e tal, e aquela coisa toda. Mas essa mesmo, essa PL que... Eu não vou lembrar o número agora. Que tem o intuito de aumentar a pena, eu sei que a multa vai de 5 a 50 hoje, a 50 salários mínimos, e essa PL tem o intuito de aumentar desse valor de 5 a 50 para de 10 a 100 salários mínimos, pelo processo de grilagem, né? E outra questão, a gente tem que lembrar que a documentação dessa terra que foi grilada, ela é falsa, né? Porque não tinha um dono anterior, não foi comprado, não foi trocado, não teve uma outra questão. Então, ali está tudo dentro da ilegalidade. Então, até que ponto certos argumentos como o tal do progresso vai validar esse ato, né? E, por último, a informação de que a propriedade que cede espaço para a instalação de torres, ela pode ter, por torre, um aluguel mínimo de 5 mil reais por mês. E há propriedades que podem alocar aí 50, 60, 80 torres. Então, as famílias estariam providas, né? Por uma vida inteira. Pelo menos por uma geração. Essas famílias estariam providas. Pois bem, sendo esse o tema que você nos informou, ter um pouco de desconhecimento, mas saiu-se muito bem, o que é que eu vou escolher agora? Porque não sei se ficou coisa assim muito leve, não. Mas vamos lá. Vamos falar da participação da juventude na política. Tema 11, nota 10. Você acha que o 10 vem por quê mesmo? O 10 veio pela importância da participação da juventude. A cada dia que passa, eu vejo como necessário os jovens estarem participando cada vez mais da dinâmica da política, participar desse mundo de política, até porque a gente precisa, como o texto que foi colocado nessa semana, a gente precisa demistificar o significado de política, acabar com essa ideia de que política é somente partida, somente essa briga e essa agonia. E a gente precisa lembrar que política é sobre o bem-estar de toda uma sociedade política. Política é a gente estar lutando pelos nossos direitos e pelos direitos de todos aqueles que nos cercam. Então, assim, a juventude, ela precisa estar mais presente. Ao mesmo tempo em que não é presente de qualquer forma. Não é simplesmente colocar um adesivo no peito, levantar uma faixa e ir pra rua. Hoje, a gente vive um processo na internet onde tudo é moda, né? E o que é moda, todo mundo vai pra rua gritar. E na maioria das vezes, a galera, principalmente essa galera nova, não sabe o que significa, não sabe realmente o que é que está se passando, não sabe o que foi que aconteceu. Você tenta conversar e a galera está voando. Então, assim, eu dou nota 10 porque eu quero essa participação mais efetiva da juventude, mas eu quero uma participação com qualidade. Gabi, quando a gente fala de participação na política, existe uma confusão generalizada no tocante ao significado ou ao ressignificado da política porque as pessoas confundem a política com o partidarismo. Isso. Elas entendem que, por você dizer que fulano é político e me representa ou não me representa, isso significa dizer que você está adepto, está acompanhando partido A, B, C ou D. Mas, de repente, a gente vê essa juventude que você bem colocou aí que deve ser politizada, deve participar mais, caminhando pela hereditariedade política. Vem, inclusive, o deputado que vem ainda no tempo dos Bragança e Bourbon, né? Olha só o tempo do império, cara, para continuar deputado hoje. Isso é algo que me assombra, me assusta, na verdade. Porque, para mim, é fazer carreira política, é fazer profissão política, né? Mas não tem nada a ver com o que a política realmente significa. Como é que você vê? É isso, né, Léo? As pessoas hoje, elas estão indo. E, como você bem colocou, tem aqueles que estão querendo realmente fazer carreira, né? Eu acho que isso, inclusive, depois a gente vai entrar, talvez, nesse tema ou não, não sei. Mas a gente precisa da... Digamos assim, chega para lá, né? E eu acho que isso acontece também quando as pessoas começam a entender, de fato, a compreender, a estudar, a parar com essa ideia de que ou é a esquerda ou é só a direita, ou entender melhor o que é a esquerda, o que é a direita, né? Eu vejo como, de fato, se não for estudando, se não for entendendo melhor a política, a gente não vai sair do quadro em que estamos. Muito bem. É uma situação que a gente precisa ter cautela em observar, até porque eu ouvia hoje e ouço todos os dias nos programas jornalísticos de rádio que eu faço as pessoas reclamarem de que a lei está facilitando o bandido sair da cadeia, a lei está a favor do bandido e contra a polícia, a lei está a favor disso e contra aquilo, a lei está a favor das questões das minorias LGBTs e que isso é pornografia e é contra a família brasileira, mas na hora de votar não se preocupa com o cara que ele votou e que vai fazer a lei, que é o deputado, que é o senador, né? Então, assim, sobretudo no tocante a questão da facilitação de saída, de prisões, de penas, enfim, daquilo que é imputado pelos crimes cometidos nas gestões públicas, especialmente, talvez seja a maior queixa das pessoas, e elas acabam reclamando do que está sendo colocado em prática. Mas se a lei existe, ela precisa ser colocada em prática, como está lá escrito, com todos os seus pontos, vírgulas, pontos e vírgulas, parágrafos, e etc, e etc, e etc. Por falar nisso, aí a gente vai de um extremo quase que ao outro. Leis e o processo eleitoral 2020, em Morro do Chapéu, por que a nota 3 para esse processo que as pessoas entenderam que foi tão positivo, tão bom, tão, enfim? Só para concluir aquela fala, lembrando que você tocou, você foi numa ferida de uma estudante de direito, não? Sim, mas eu... Quando você citou... Mas eu futuquei e quis fugir pela tangente para ver se escapava, mas vamos lá. Mas eu anotei, foi no coração aqui. Mas vamos lá. Nota 3 para o processo eleitoral, porque eu acredito que foi um processo... Na verdade, eu não queria usar essa palavra, mas é a que me vem no momento, que é medonho, digamos assim, porque foi um processo eleitoral que a gente estava enfrentando durante uma pandemia. Muita coisa não deveria estar acontecendo. As coisas deveriam estar... Deveriam não, né? As coisas estavam explícitas ali naquele momento, como, por exemplo, a preocupação com a saúde do eleitorado. E foram coisas que foi se passando, foi se passando, a gente não foi dando a seriedade que devia dar ao processo e ao momento que a gente estava vivendo em pandemia. Ao mesmo tempo, e eu só não dei nota menor devido a esses fatos, porque nós tivemos pontos positivíssimos na política, que foi, por exemplo, a campanha de Sheila, né? Que agora é a vez do povo, que, assim, para mim, foi uma das campanhas mais lindas e aí não querendo puxar a sardinha para a pessoa ou para o partido, enfim, mas é porque, assim, foi uma campanha que foi voltada muito mais na internet, teve uma participação de uma juventude que foi lindíssimo, lindíssimo mesmo. Então, assim, por isso eu dou nota 3, né? Por acreditar que o momento deveria ter tido muito mais seriedade e não teve. Um assunto puxa outro, uma coisa puxa outra, né? Já diria o poeta. Nós estamos aí às portas de retomada do voto impresso, que não é o que as pessoas estão imaginando, né? Aquela coisa da cédula eleitoral. Mas, para mim, é pior ainda você terminar o seu voto e ali imprimir para, de repente, alguém visualizar ou você bota no bolso lá fora, você perde, enfim. Como é que você, estudando direito, visualiza essa possibilidade? Eu não quero imaginar a gente voltar a essa possibilidade. Eu não quero voltar realmente a pensar nisso, né? A gente precisa lembrar, a gente tem contextos históricos e a gente precisa lembrar deles quando a gente vê situações como essas. Quando a gente tinha voto impresso, a gente tinha voto de cabresto. Hoje a gente tem o voto na urna eletrônica, que, diante de todo o nosso contexto, até hoje foi o mais confiável que a gente teve, foi o mais justo. Então, definitivamente, eu não quero, não gostaria de relembrar daquela época. O que mais me intriga, Gabi, nessa situação, é que a desconfiança pelo voto eletrônico vem exatamente de quem teve a maior vitória nas urnas eletrônicas da história desse país. Eu não consigo compreender esse paradoxo. Justamente. literalmente é um paradoxo. A gente sabe que há formas. A gente sabe que nenhum processo é 100% confiável, 100% verdadeiro ao pé da letra. A gente sabe disso. Porque acreditar que é 100%, eu acho que é até romântico de nossa parte. A gente sabe disso. Mas você considerar que um voto no papel é mais confiável do que um voto na urna, onde, por exemplo, quem já participou do processo de eleição, como eu, eu já fui fiscal. Não tem uma certa equidade nisso aí, gente. Se vocês já participaram do processo onde você pega as herésimas e tudo mais, você vê como aquilo ali é complicado. A gente só deixa, nos últimos processos de eleição de Morro de Chapéu, pelo menos que eu tive acesso, os fiscais que acompanhavam tanto as votações quanto a pegar as herésimas para poder entregar e tudo mais, eles só saíam de junto da urna, de perto da urna, no momento em que a urna ia para a votação final. Que aí sim poderia ser que acontecesse alguma coisa lá. Não vou dizer que acontece, nem que não acontece, a gente não sabe. Não? Não sabemos. Mas, imagine isso no papel. Como é que seria? O professor Evaldo Marçal diz que a política hoje é bem complicada a discutir, porque as filosofias são meio que abandonadas em respeito a uma coligação ou apoio. E está virando profissão, sim. João Luiz Moura é João Luiz lá de Genipapo, de Jacobina. Boa noite, bem-vindo. Obrigado pela parte dos nossos amigos, ouvintes do rádio, na Corna Sertão, da Rádio Clube, chegando aqui e participando conosco na live do Léo. Gabi, para a gente fechar o tema eleição, abraçar também aqui Sirlene Cabelereira, Tizicléia, chegando pelo Instagram. A gente já está preparado diante dessa juventude tão internetizada, tão smartphoneizada, que é... Você não vê mais ninguém olhar para frente. O que tem de poste sendo atacado aí sem querer não está escrito. Mas a virtualidade é uma necessidade hoje, inclusive, já virou até quadro clínico, doença e tudo mais por conta dos vícios que isto acaba implicando para o jovem, sobretudo, sobremaneira, mas também para pessoas da melhor idade que descobrem e descobrem aquele mundo interessante ali. Em função desta informação instantânea, nós já não estaríamos prontos para o voto facultativo, não? Boa pergunta, viu, Léo? Boa pergunta. Eu acho que não. Eu acho... É, realmente, eu acho que não. Sabe? Porque justamente pela questão da instantaneidade de informações, mas as pessoas hoje ainda costumam ir pelo que vem primeiro. Viu primeiro, pronto, acabou. é, talvez, talvez, não sei, não sei te responder. Pois bem. Mas eu acho que não. Vamos adiante, vamos, acho que a proposta nossa é exatamente essa, colocar as pessoas para pensar. Pensar ao vivo é complicado, é verdade. Eu não podia sair de uma questão eleitoral sem falar do tema 10, que é uma nota interessante para a renovação da Câmara de Vereadores de Morro do Chapéu. Inclusive, há pouco recebi informação de que o vereador Denilson, lá de Umburaninhas, aderiu agora ao grupo da gestão. Isso significa dizer que a atual gestão tem 10 cadeiras na Câmara Municipal de Morro do Chapéu. Nota 2? Nota 2. Se renovou. E a gente dá mais um motivo. Você acabou de me dar mais um motivo para talvez até diminuir. Diminuir? Ah, então a gente vai ter mais nota, não. Mas, enfim, eu fico muito feliz na renovação da Câmara, porque, assim, a gente sabe que tinha muita gente lá na Câmara fazendo carreira. Inclusive, eu gostaria de dar os meus pésames à família do ex-vereado Bley, que infelizmente faleceu pelo corona. E voltando ao nosso tema, eu fico feliz que tenha tido a renovação das cadeiras no sentido de que tinha muita gente fazendo carreira lá dentro e saiu. Então, nisso eu fico muito feliz. mas, eu me preocupo com a Câmara ainda. Eu não estou vendo um certo engajamento ainda dos vereadores, eu ainda não estou vendo, digamos assim, uma seriedade, uma dinamicidade deles ainda em relação ao que estão vivendo. Eu acredito que porque muitos ali são novos e talvez não saibam ainda como lidar com a pressão, com o momento que estão vivendo, sem falar que o outro motivo que me fez dar dois é justamente porque é uma câmera que é composta por 13, não é isso? Salve engano. Sim, são 13. 13. E, como o Léo acabou de colocar, nós estamos com 10 que são a favor da gestão. Então, isso me preocupa muito porque a gente fica sem ter contrapontos. Você trouxe uma situação interessante que é exatamente o debate, a defesa de situações por outras razões que não a acomodação por qualquer que seja o fator e para o interior do Nordeste em especial, a acomodação porque fulano é padrinho de alguém e tem um emprego desse, tem aquela situação acolá, tem não sei o que, tem não sei o que. Enfim, os famosos QIs, né? E quem indica, não é coeficiente de inteligência, não. É quem indica, né? E isso já está provado que não agrega para o município de Morro de Chapéu. Historicamente, historicamente. Talvez uma das razões... Agora, uma coisa, Léo, que tem que ser levada em consideração também é que essa é uma câmera onde tem uma boa parte feminina. É nesse ponto que eu ia chegar para você porque, assim, diante de tantas adversidades e desconfianças, acho que a palavra é esta, né? Desconfiança, visto que, inclusive, nós não temos hoje a condição de estar acompanhando as sessões, seja presencialmente ou virtualmente. Há pouca publicidade da Câmara Municipal dos Redadores de Morro de Chapéu. Pouquíssima. Há um site que nós temos conhecimento porque a gente acaba tendo conhecimento como imprensa. Acho que as transmissões estão acontecendo pelo Instagram que, por incrível que pareça, por ser a rede que mais cresce no mundo, ainda não é a nossa rede aqui para o interior. Aqui é Facebook, aqui é YouTube, e as pessoas estão mais habituadas a isto. Camila Vasconcelos, boa noite, bem-vinda. Quinta-feira, viu, Camila? Vamos ter aqui psicologia para o autismo. Não perca. E aí a pergunta é esta, quando você coloca a quantidade de mulheres, né? Marciana Santos, parabéns, Gabriela, pela firmeza em suas colocações. Leonir, na minha opinião, deveríamos avançar mais na tecnologia quanto ao processo eleitoral. Deveríamos votar pela internet. Quanto à segurança, aí seria outros 500. Existem meios para tal fim. Olha só. E, voltando à Câmara, nós tivemos a aprovação da lei que tira da possibilidade, mesmo de que seja por eleição, para se assumir cargos públicos no município de Mouro de Chapéu. como é que você enxergou esta lei? Visto que há rumores, eu não tenho provas, eu não posso dizer que há, de que mesmo a lei aprovada, há pessoas na gestão que passaram por essa situação de agredir as mulheres e estão lá na gestão. Léo, eu vou falar isso como mulher e como estudante de direito também. Essa é uma lei que o texto dela é lindo, é maravilhoso, sabe? É uma lei que se ela de fato acontecer, é muito bom para a gente, para nós mulheres e para a população de Mouro de Chapéu. Mas ela, na prática, ela é muito complicada, ela é dificílima. Isso porque nosso quadro, e aí quando eu falo nosso quadro, a violência para com as mulheres, ela é muito pouco denunciada. As mulheres ainda têm medo da denúncia, as mulheres ainda têm medo de como será a minha vida se eu falar, se eu expor. Como é que eu vou fazer? Às vezes, o cara é o provedor da casa e como é que eu vou fazer se eu não estiver mais com ele? A maior das argumentações é esta, né? Então, assim, são muitos fatores que estão envolvidos nessas questões e que fazem com que eu acredite que essa lei não vai ter tanta efetividade quanto eu gostaria que ela tivesse. Seria uma lei criada, fadada a não ser cumprida? Sim. Eu acredito que sim. Pois bem, vamos... Infelizmente, não queria, não gostaria, mas... E não acho que seja um problema de quem criou a lei. Eu acho que é um problema da nossa cultura que nós ainda temos de não seguir adiante em denúncias e, inclusive, até mesmo por pena, né? Por pena. Mas, por exemplo, porque... Por dó. Para não misturar as penas, né? Ele vai ficar sem emprego, imagina, coitado. Vai viver de quê? Verdade. Diana Andresa está aqui assistindo a gente, Criatório da Chapada também tomando o Instagram. Chegou por aqui... Olha, Professor Evaldo, olha o desafio. Quando o Professor Evaldo vem pro Dê-Sua Nota... Pedro Anorato, boa noite. Parabéns, Gabriela. Professor Evaldo... Carol Santana, Grande Gabi. Evaldo Marçal, essa renovação das cadeiras das câmaras muitas vezes torna-se perigoso, pois entra lá muitos que vai só a fim do salário e fácil de manipular. Não estuda para criar projetos lógicos de fundamentos. Vamos adiante. Já que a gente falou da... Mas eu não queria falar desse tema agora. Eu achei esse tema tão interessante para ficar para depois. Eu vou pular ele. Vamos falar de CPI da COVID. Tema 2, nota 1. É CPI da COVID ou é CPizza da COVID? Eu prefiro acreditar que é CPI da COVID. Vamos lá. A CPI, ela recebe nota 1 porque eu acho que é muita coisa envolvida. Sabe? a CPI, ela está no momento onde cada momento que você... que eles tocam no assunto abre mais 30 assuntos dentro. Então, é... tá... não sei como é que eu vejo isso. Eu acho que eu vejo um pouco embananado, talvez, mas eu acho que é a situação do país também. É a situação que nós estamos vivendo. é um tema muito delicado. Agora mesmo tá havendo uma questão onde a CPI iria até o dia 17 de julho e estão querendo a prorrogação por mais 90 dias, né? Pra poder dar continuidade e eu acredito que tem que dar continuidade também. O requerimento, o doutor Leandro nos falou ontem, de que já tem 34 assinaturas e que o presidente do Senado não pode... o presidente do Senado é. Ele não pode mais... Não deveria, não poderia e com essas assinaturas já presentes não tem condição sequer de mexer na situação. Agora fica pra depois do recesso a manifestação do presidente do Senado. Isso. E... Então, assim, são questões muito delicadas, mas eu dei nota 1 pro tema da CPI pelo seguinte fato. é terrível a gente estar tendo a necessidade de estar tendo uma comissão de inquérito parlamentar no momento em que estamos vivendo. É terrível que a gente precise estar tendo investigações a fundo com venda de vacina, com se teve corrupção em cima da venda de vacina ou não e tudo mais no momento em que a gente perdeu mais de meio milhão de pessoas, não é isso? Então, assim, eu acho o cúmulo do absurdo a gente estar passando por isso. A gente tem que estar passando por isso. Além das vidas que a gente já perdeu e que a gente infelizmente ainda perde, a gente tem que ligar a televisão ou tem que entrar no site e ainda estar tendo notícias de CPI cada vez mais terríveis. O que a gente viu agora do superfaturamento que teve e tudo mais, gente, são coisas terríveis. o Wellington Santos não está assistindo. Então, por isso, eu dei essa nota. Eu quero fazer um adendo com uma pergunta, voltando ao que nós falamos há pouco, da política e do partidarismo. O grande erro dessa questão da Covid-19, sobretudo no Brasil, primeiro, acho, sei lá, escabroso, eu não tenho uma palavra, eu não encontrei uma palavra que diga assim, Léo, diz que é isso, porque você achar que perder 500 mil vidas, ah, mas só significa 5% da população do brasileiro. Eu digo, não interessa, meu, podia ser uma, tem que ser feito alguma coisa, alguma providência tem que ser tomada, agora é vacina vencida e tudo mais. Mais um problema criado pela partidarização da política pública? Mais um problema. Inclusive, eu também vejo esse problema na própria CPI, porque a gente precisa entender também que a CPI também é um jogo de interesses. Sim, sim, sim. E esse também é uma questão partidarista, digamos assim, e mais uma vez isso fortalece a ideia de que as pessoas estão brincando com vidas. A gente chegou a ter uma CPI porque as pessoas vacilaram com as vidas, digamos assim, colocaram as vidas em segundo plano, então por isso que a gente está tendo a CPI, a gente continua esmiuçando casos e casos nessa CPI porque as pessoas continuam vacilando, brincando com essas vidas e por aí vai. Agora mesmo eu tenho certeza que vai entrar em momento da CPI. O que aconteceu agora, não sei se vocês viram, que a Folha escreveu a respeito de vacinas vencidas, que foram aplicadas. Camille, nós temos... São temas muito delicados, gente. Nós temos historicamente, Zé Mário do Morro, boa noite, Wellington Santos, boa noite, turma do Instagram. Historicamente, nós temos a CPI que levou ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Não sei, me corrija se estiver equivocado, mas o presidente daquela CPI foi o Eduardo Cunha. Não vou me lembrar. Eu estou sem me recordar. Mas assim, onde eu quero chegar com nomes é que hoje à frente da CPI estão nomes que não deveriam estar sequer no Senado, exemplo de Renan Calheiros, né? E que é o relator da CPI. Seria uma... uma forma de validar aquele adagio de que aqui se faz, aqui se paga? Porque quando foi a CPI da Dilma, também houve participações na direção dos trabalhos de pessoas que tinham processos e mais processos. Não interessa o nome, se não foi Eduardo Cunha, me perdoem, né? Mas vem agora também a direção de um processo deste com pessoas que têm processo e mais processos que, repito, não deveriam estar sequer senadores. Mas o povo votou. A gente consolida realmente o que se faz é o que se paga? Eu acho que não. Eu acredito que não. Porque o que é que acontece? Eu concordo plenamente com você que não deveriam sequer estar senadores. Estar senador. Eu concordo plenamente. Assim como tantos outros cargos em questões políticas que não deveriam estar. mas eu acho que a gente colocar o a que se faz a que se paga é pra mim pra minha pessoa é eu estar pagando mal com mal sabe? Sim. Eu acho que ninguém ninguém absolutamente ninguém deveria estar passando por esse momento que a gente está passando e independente de quem está à frente da CPI ou não enfim eu acho que não Então seria mais adequado dizer é o que temos nos contentemos né? É eu acho que é o que temos pra agora não era o adequado e não era o adequado ao que temos pra agora não é pra termos depois no primeiro momento a gente tira e não é pra ter Muito bem Leonie diz justamente isso que penso também já temos o covid de que se basta gastar energia com inquérito do tipo é um atraso moral dos envolvidos não que não seja necessária devido às circunstâncias prossigamos e o que é que eu trago agora meu Deus deixa eu ver aqui é por incrível tem um tema leve aqui nós estamos vivendo um momento inclusive hoje hoje feriado estadual 2 de julho pra mim historicamente a verdadeira independência do Brasil apesar de não ser aceita por grande parte da nação mas os baianos tem consigo esta certeza de que nossos heróis aqui fizeram a diferença para consolidar a independência do Brasil se bem que necessariamente ela não seja uma uma coisa verdadeira a gente depende de tanta coisa inclusive o país que produz tanta matéria prima depende da manufatura de fora e acaba pagando caro pelo que produz o que ele vem enfim mas mereceu a nota 8 essa questão do comércio local e a juventude o que tem a ver uma coisa com a outra nós estamos exatamente vivendo um feriado onde hoje se discutiu bastante até no grupo da CDL se a CDL deveria ter emitido nota ou não enfim se envolvido mas havia um decreto estadual o município aderiu ao decreto e ainda assim houve feira livre o comércio abriu porém sem bancos e sem INSS o que é que está de bom assim que essa nota 8 vem para esta relação do comércio local com a juventude Gabriela primeiramente não estou dando 8 somente porque pelo que eu vejo de bom eu dei 8 pelo comprometimento com as demais notas ah certo então faltou nota nesse caso faltou nota ah certo se tivesse como repetir eu queria que ficasse livre para dar a nota que eu quisesse e se tivesse como repetir qual seria eu acho que 5 5 ah tá pronto fica à vontade mas vamos lá mas também quando eu dei nota 8 eu fiquei pensando em quais pontos positivos teria que eu poderia justificar essa nota e eu me lembrei do seguinte o processo de de novos empreendedores de Morro de Chapéu ele tem se avançado muito muito rápido muito rápido e muito forte o comércio de Morro de Chapéu ele tem crescido não tão forte quanto né não fisicamente né na verdade mas ele tem crescido e é possível anotar sim e o que eu acredito é é o seguinte nós temos muitos jovens nós temos uma juventude que está dando a cara a tapa para entrar nesse comércio para entrar nesse jogo e eles estão trazendo uma nova cara ao comércio de Morro de Chapéu que está sendo incrível então pessoas que que tem comércio como a garagem chic house Vitória Bel confeitaria Carol cafeteria Academia Vital Energy são são novos empreendimentos em Morro de Chapéu que estão trazendo uma nova cara ao comércio do morro e mais que isso eles estão forçando ao comércio antigo do morro ao velho comércio do morro a correr atrás o comércio do morro precisa se reinventar e isso já tinha que ter acontecido há algum tempo que não fizeram e isso eu falo desde quando eu voltei a morar aqui no morro mas estão tendo o que fazer agora porque uma galera nova está chegando e está forçando todo mundo a correr atrás disso então essa seria uma justificativa boa para a minha nota 8 essa galera que está dando a cara a tapa para renovar o comércio do morro esse seria o motivo dois contrapontos que eu quero fazer para você comentar primeiro deixa eu abraçar aqui o th.iago1249 Tiago né 1249 chegando aqui o professor Evaldo diz isso acontece porque quase todo nosso parlamento responde por uma coisa é o que eu disse lá atrás professor as pessoas votam sem saber o que é que o que irá representá-lo defende e o Pedro Norato diz que em relação a CPI das vacinas quem deve ser julgado são os corruptos da compra da vacina e não o relator está vendo aí como é bom ouvir as pessoas já rebatendo a minha colocação perfeito Pedro perfeito muito bem quais são os contrapontos que eu quero fazer com você você está falando que a juventude está chegando com força para o comércio e obrigando a mudança de comportamento dos empresários eu entendi assim né recentemente o site repare quilombo fez uma matéria que nós replicamos e que foi uma grande reprodução uma grande leitura né que foi exatamente a situação do negro no comércio local geralmente ocupa os postos de faxina enfim e ontem eu ouvi de um empresário e também do meu filho que está fazendo arte para as redes sociais né inclusive aquela aquele card que nós compartilhamos com a sua participação da live foi ele que produziu Eric maravilhoso e ele falando de que o comércio ainda não está isso foi o empresário que falou né que o comércio do morro e a empresa dele é uma das poucas empresas que está utilizando as redes sociais para fazer a publicidade para enfim como é que você equaliza esses contrapontos a sua fala de que a juventude está chegando com força e obrigando os empresários a digamos assim a mudar o comportamento em relação às redes sociais e também a questão do negro que não tem espaços de maior monta representatividade dentro das empresas sim eu concordo com seu filho com o empresário quando eles falam dessa participação do negro que ainda é bem baixa no mercado e que ainda estão digamos assim nos bastidores ou nos postes de limpeza ou em posições que não é que não sejam bons ou não é que não tenham valor mas é que os negros eles também gente é complicado falar disso porque como a gente falou no início da live as coisas estão como é que eu posso falar me ajude enfim mas vamos lá nós chegamos a um ponto da intolerância sobre muitos aspectos né isso e falar disso também gera intolerância acho que é nessa linha que você quer trazer é é porque assim às vezes a gente a forma como a gente fala não é a gente pode estar ferindo alguém sem a gente querer estar sabe e é nesse ponto que eu acho que as pessoas ficam receosas em falar inclusive se minha fala bater nesse sentido eu peço desde já desculpas mas o que é que acontece eu concordo que os negros de nossa cidade eles precisam e eles merecem e eles têm que ter mais voz né nas empresas no comércio em si né a gente tem pessoas aí de muitíssima muitíssima qualidade talento habilidade é mas ainda o nosso o nosso empresariado não sei porque a gente sabe mas a gente finge não saber ou a gente tapa os olhos ainda não dá esse espaço e em questão do uso das redes sociais ainda é necessário a gente está indo está caminhando para uma época para uma era digamos assim onde tudo é digital eu falo sempre para os meus amigos né que o que é que acontece chega suave que o que é que acontece eu prefiro sempre fazer compras online o que eu puder fazer para não sair de casa eu faço né e aqui no morro isso não acontece as pessoas elas dificultam o processo de compra mesmo com o delivery provocado pela pandemia mesmo com o delivery mesmo com o delivery então a maioria das vezes por exemplo quando você vai fazer uma compra por internet passa aqui para dar uma olhada não quer tirar foto de uma roupa não quer tirar foto disso não quer fazer aquilo não quer fazer aquilo então assim esse processo de compra aqui no morro ele ainda é dificultoso até nas minhas redes sociais esses dias eu coloquei gente pelo amor de Deus facilita as compras do povo né vamos para a rede vamos colocar a cara vamos aderir de fato a esse momento porque a gente está caminhando a gente já está na verdade numa era totalmente digital totalmente digital mas eu quero pegar esse gancho seu porque existem há controvérsias há controvérsias essa semana eu fui comprar um determinado produto e fui pagar no cartão de débito o preço do produto à vista no dinheiro era um real a menos do que eu paguei porque paguei no cartão de débito isso é o cúmulo do absurdo e morro de chapéu tem isso sempre eu sou a maior crítica disso a pessoa cobra a taxa do cartão na sua compra não é isso? é por aí é por aí pois bem é Sirlene diz aqui isso mesmo Léo o Repare trouxe essa reflexão à sociedade morrense agora nesse momento pensem no comércio e mentalizem quantos negros vocês veem inseridos e não esqueçam que somos maioria isso mesmo cobram a taxa do cartão absurdo né? Evaldo Marçal diz então Léo sabe pra que tudo isso é um pouco diferente eu não entendi deve ser em relação a vir participar da live o convite está aberto pois é nós estamos aqui no quadro de sua nota desta sexta-feira com a presença da jovem Maria Gabriela que é estudante de direito e está presidente da associação de pais amigos e estudantes eu aí me perdi um pouquinho Gabi quando eu coloquei se seriam secundaristas ou terceiristas pelo fato de vocês já serem universais deixa eu só voltar você pra tela aqui e a gente vai voltar a falar também sobre esta pauta nesse caso seriam terceiristas né? isso muito bem é pra gente vivendo e aprendendo e voltando um pouquinho ao que a escola nos ensinou senão a gente vai tropeçando nos erros que são desnecessários né? mas que acontecem às vezes sem a intenção de errar já estamos de volta com os cinco últimos temas na tela e apesar da nota parecer uma nota boa mas são temas que são meio são temas meio complexos por força que nós vamos debatendo aos poucos Gabi tema cinco eu até fiz de sua nota recentemente o décimo oitavo com a presidente Eliane Mendes do Conselho Municipal de Educação você atribuiu nota seis isso não novamente não as notas que foram dadas é por uma questão de comprometimento com as outras notas que não poderiam ser repetidas então você vai dizer qual seria a nota não mas eu acredito que seria uma nota positiva eu nem pensei em uma outra nota mas seria uma nota positiva que qualquer nota seis não é ruim não é ruim está aprovado pela média geral justamente eu acredito na importância de termos um conselho municipal de educação na cidade representando aí toda uma sociedade civil até para que a gente possa fazer com que a educação ela chegue a todos de uma forma mais adequada mais justa mais igualitária inclusive e talvez eu não tenha dado uma nota maior ao conselho por uma questão de que a gente ainda não teve um apoio maior na criação da da associação por conta deles e a gente gostaria muito desse apoio aí eu vou inclusive eu questionei isso a Eliane e outras pessoas envolvidas no processo educacional visto que quando se fala do conselho municipal de educação a gente sabe que a educação terceirista ela já não está mais sob a tutela do município né então foi um argumento que pesou bastante no tocante a seguinte situação o conselho precisa se ater às questões da educação básica fundamental e até onde o município atinge quando isso extrapola o a ação do município legalmente falando o conselho também se se retrai e não sei se você tomou conhecimento mas em dados momentos o conselho reprovou a o pagamento de de despesas da casa do estudante em Salvador com recursos do Fundeb e etc 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 então nessa situação que foi argumentado né tá aí o que a gente pode passar pra você que entrou nessa linha aí de que eu entendi de falta de apoio de mais presença de participação na na criação da associação foi assim que eu entendi sim sim é eu só gostaria de dizer uma coisa de fato o município ele só arca com a educação básica né é e mas o que que acontece a nossa lei orgânica municipal ela prevê que o município ele arque com a educação básica com a educação a nível fundamental nível médio e em todos os seus níveis posteriores também né a nossa lei orgânica ela garante isso em seu texto então assim por mais que que não seja explícito a o município ele tem uma parcela de contribuição a dar a educação superior sim ok é só queria lembrar que no caso Morro Chapéu já teve uma extensão da Uneb tempos atrás né inclusive minha mãe foi uma das das beneficiadas à época né pela vinda da Uneb pra cá mas isso também foi razão para que o gestor da época fosse penalizado né pela forma como foi feito o convênio eu vi agora que Vazia Nova está firmando o convênio com a faculdade de medicina lá em Jacobina que é privada passou o nome mas Agis é mas a ao apoio aos alunos que vão estudar em Jacobina que são muitos inclusive quando eu trabalhava lá a gente percebia dois ônibus e uma van todas as noites ou final de tarde né saindo para Jacobina como acontecia com vocês aqui do morro para ir para Irecê quem no bate e volta e a questão de quem morou em Salvador o professor Evaldo Massal diz que na cidade do lado de cá é diferente tudo isso que vocês estão discutindo sobre o comércio olha aí Sirene uma luz no fim do túnel o professor Evaldo que é negro pode trazer uma experiência legal sobre a questão de João Dourado ele é de floresta terra do padre da Ilson Gina Pires psicóloga chegando agora aqui na live do Léo também a nos acompanhar o tema mais ameno dos que nos restam é o tema 1 a criação da associação de pais e amigos dos estudantes ao qual você atribuiu nota 9 eu não sei porque você tirou um ponto não entendi justamente eu tirei nota nota 1 eu tirei nota 1 eu dei nota 9 justamente porque eu queria priorizar a participação da juventude na política porque inclusive a criação da associação é um ato político um ato de política pública digamos assim e um ato de política pública então uma coisa acaba levando a outra eu dou 9 porque só não dou 10 também porque nós estamos começando tem muita coisa ainda para acontecer a gente ainda está no processo de formalizar a associação e vem muita coisa vem muito projeto vem a casa do estudante vem o transporte universitário então nota 9 então você vai nos explicar agora quais são os processos que estão por vir porque assim vocês chegaram ao ponto da criação e registro da associação estamos na fase de registro ah tá pensei que já tinha sido consolidada essa situação de registro em cartório de CNPJ estamos nessa fase e a partir daí qual será o próximo passo a partir daí a gente tem um projeto que nós já temos o esboço dele né para ir para a câmara dos vereadores onde vai ser colocado o percentual da ajuda que nós vamos receber da prefeitura para poder garantir os projetos que nós iremos realizar que a priori os primeiros são a casa do estudante em salvador a remoque e o transporte universitário para ele ser este projeto ele será de origem popular ou algum vereador já se propôs a apresentá-lo ou a própria gestão está trabalhando nisso Léo por se tratar de de recurso né tem que ser apresentado pela gestão não poderia ser de origem popular não é com a gestão inclusive a gestão já está por dentro e tudo mais então será apresentado por eles muito bem e como é que está esta relação da associação via gestão com a câmara acho que agora facilitada pela maioria absoluta da casa também está apoiando as propostas da gestão será um caminho relativamente fácil a ser percorrido você acha? Léo eu acredito que o caminho ele vai ser mais simples né justamente por essa questão da da maioria da câmara está na situação né mas apesar disso a gente ainda sente uma falta muito grande do apoio dos dos vereadores mesmo na causa né são gatos pingados que apoiaram a gente eles não participaram do processo de discussão da associação? alguns pouquíssimos alguns dois mais ou menos assim a gente que acompanha às vezes tem falas que a gente precisa tentar extrair do convidado porque a gente acompanha o processo mesmo que virtual de perto e busca informações e tem conhecimento do que pode ter acontecido por lá mas acho louvável acho louvável que a gestão tome essa iniciativa as pessoas não nos enxergam como meros opositores que só querem criticar não acho que é louvável a ação porque assim você está preparando uma situação urgente emergente necessária para o momento mas que vai alicerçar o futuro dos meus filhos meus netos dos seus filhos seus netos enfim acho que é por aí e a gente precisa dar a mão palmatória quando vem algo positivo apesar de algumas pequenas controvérsias que não vem ao caso nesse momento mas que ocorreram quando da criação da associação algo mais acrescentar ou posso passar o próximo tema? não eu acredito que só aproveitar a deixa para falar para todo mundo que nos assiste que vem aí a associação como eu já coloquei nós estamos nesse processo de registro mas é uma associação que ela tem o intuito de pegar os pais de alunos e pessoas da sociedade civil que queiram participar como amigos da associação então principalmente nessa fase de amigos nessa parte de amigos eu quero convidá-los a conhecer a associação a saber dos seus interesses a saber da sua importância porque a gente vai precisar de vocês os estudantes de Morro de Chapéu vão precisar de vocês a partir de agora então é só aproveitar a deixa acho que a percepção maior que precisa se ter é que a associação ela não vive de doação da prefeitura justo e os nossos projetos não serão 100% abraçados pela prefeitura também bancados pela prefeitura é preciso entender que cada associado cada pai cada amigo porque o pai e o estudante já serão duas despesas para uma casa só a mãe e o estudante enfim e os amigos talvez façam essa diferença e é preciso se perceber enquanto isso associação não existe só para a gente aproveitar quando ela está bem existe para a gente ajudar quando ela não está tão bem tema 6 ainda é o mais ameno do momento gestão o amanhã é agora nota 5 ficou aí os 6 meses na mediana não é na média na mediana dos 11 temas isso quer dizer então que a gente já está baixando aqui dos temas a menos então vamos lá gestão o amanhã agora carrega essa nota 5 a nota mediana porque é o que de fato eu acredito são 6 meses ainda um bebê essa gestão mas eu tenho pontos que muito me preocupam nela sim e não é porque eu também me preocupe e tenha pontos que eu critique que eu também não possa ver os pontos que são favoráveis à gestão como por exemplo a lei que a gente citou aqui mas tem pontos que realmente eu fico um pouco preocupada e por conta disso eu dei nota 5 algum deles poderia ser citado deixa eu abraçar aqui o Júlio Luana Underline Santo também nos assistindo e a turma do Instagram no Youtube o professor Evaldo diz parabéns Gabriela você foi 10 nas suas decisões alguma preocupação poderia ser tratada mais abertamente Gabi eu prefere não trazer não tem problema em apresentar na verdade eu acho que um dos temas que mais me preocuparam até o momento primeiro foi a questão que ainda não está resolvido com a PLB isso me preocupa em relação aos professores que também eu sei que não é algo só do município mas eu acho que o município já poderia ter se pronunciado e feito algo e o outro ponto o outro ah bom o outro ponto que me preocupou foi a respeito do episódio que teve na comunidade de Velami isso também me preocupa então são pontos que assim são pontos literalmente mas que me preocupam porque isso vai deixando rastro e vai dizendo quem é e o que está fazendo e qual o intuito e às vezes isso pode estragar os bem feitos infelizmente então isso me preocupa Zé Mário José Mário de Carvalho Oliveira diz parabéns Léo e Maria Gabriela pela clareza de sempre precisamos de mais jovens que realmente deem a cara a tapa e enfrentem o processo democrático inclusive nessa situação que se coloca dos professores recebi aqui os repasses do Fundeb até maio mês 5 ainda não temos junho e algumas situações que precisam ser levantadas pontos de acesso à internet wi-fi para público para alunos e famílias equipamentos para os alunos fornecimento de equipamentos e ferramentas para os educadores trabalharem distribuição de merenda escolar com regularidade um kit entregue em seis meses adequações mínimas às unidades escolares para receber os alunos nas aulas semipresenciais ou presenciais tudo isso porque em janeiro o município recebeu 2.668.000 de repasse do Fundeb em fevereiro 2.881.000 de repasse do Fundeb em março 2.229.000 de repasse do Fundeb abril 2.359.000 de repasse do Fundeb em maio 2.389.000 de repasse do Fundeb em cinco meses de gestão do Fundeb Morro do Chapéu recebeu 6.8.000 14.000 17.000 20.000 14.000 14.000 e 300.000 reais então a gente não está aqui Gabriela para dizer ah cadê esse não cada um faça seu juízo de valor mas do Fundeb Morro do Chapéu recebeu este valor Pedro Norato diz entendo o posicionamento do Conselho da Educação como correta em relação aos recursos que seria exclusivo para a educação básica mas o município tem o dever de apoiar a educação em todos os níveis corrobora com a sua fala o Fabrício Gonçalves boa noite Léo sempre trazendo debates bons debates principalmente sobre nosso Morro do Chapéu parabéns a debatedora a turma está gostando aqui da sua participação você está contratada é só bom lembrar Fabrício Pedro Pedro também é nosso colaborador no site sempre traz matérias interessantes na área da saúde e a Maria Gabriela nos levantou a possibilidade de escrever textos que nós pudéssemos publicar no site eu acho isso fantástico nós temos com Pedro a Gabriela o Jorge do Junhão o pai do Junhão eu brinco sempre com ele acho que são quatro eu não diria colunistas mas colaboradores que fazem um diferencial grandioso nos finais de semana do site Léo Ricardo notícias visto que a gente busca sempre dar uma diferencial final de semana é mais light no site a gente evita estar trazendo notícias carregadas a não ser que seja algo de Morro do Chapéu e é inevitável noticiar mas é um tempo também da gente poder tirar o tempo para ler um pouco mais e os textos são realmente muito interessantes é Gabi só restam dois temas e aqui são dois temas na minha opinião os temas bomba das notas que você atribuiu esse por exemplo eu vou aguardar a sua fala para poder comentar tema oito conselho municipal da juventude nota quatro tá me ouvindo sim ah tá pareceu que tinha caído aqui enfim Léo eu pensei muito na nota que dá porque de fato nós não temos um conselho municipal de juventude não temos prossiga eu vou dizer se temos ou não bom esse era uma questão que eu queria que eu queria levantar eu falei gente eu pesquisei eu juro para você que eu pesquisei em todos os cantos possíveis a respeito e não a gente não acha informação para você ter ideia eu achei informação de um possível conselho municipal de juventude num plano de governo de uma candidatura da eleição pois bem antes de trazer esta informação para você a Cirlene diz parabéns Gabriela em relação ao sentimento de falta de apoio do conselho concordo com você independente de ser da responsabilidade ou não deve sim apoiar orientar devemos sim apoiar lutas morrenses eu não sei se você teve conhecimento durante a campanha eleitoral nós fizemos uma manifestação a respeito desse conselho da juventude esse conselho da juventude ou suposto ele levou a criação da força jovem morrense mas o propósito na verdade a época era de formatação deste conselho nesta época a reunião aconteceu ainda no centro cultural professora jurídica leigo teatro belarmino rocha você imagina quanto tempo tem isso porque quanto tempo tem que ele está fechado muito tempo né então quem estava à frente os seus defensores advogados vieram para cima do léo ricardo porque era uma campanha eleitoral e aquilo era mentira mas não venham me dizer que a proposta da reunião não era a criação de um conselho municipal de juventude a partir da força jovem morrense a força jovem morrense existe está atuando não sei né está atendendo a essa juventude morrense também não sei até que me prove o contrário não não está mas uma cidade que tem uma pujante juventude inclusive hoje representando a gestão a prefeita e o vice-prefeito são dois jovens sim então talvez tínhamos a época das candidaturas um candidato que já estaria se aproximando da melhor idade apenas a meia idade mas como é que a gente vai pensar no futuro de Morteapel sem pensar nessa juventude que está alheia à política como um todo não só à política partidária e quando ele disse que ele responderia infelizmente é uma resposta meia boca que o Morteapel não tem Conselho Municipal de Juventude a não ser que me prove o contrário não teria a menor cerimônia de dizer que eu errei mas até o momento não tem justamente eu faço eu faço das minhas palavras as suas se tiver eu também refaço minha resposta mas eu não tenho conhecimento de que o Morteapel tenha o Conselho Municipal de Juventude e inclusive minha nota 4 seria único exclusivamente uma crítica à ausência de um Conselho Municipal de Juventude a Morteapel inclusive Gabriela reforçando o que eu falei há pouco sobre a utilização da Força Jovem Morrente para a criação do Conselho mas que não aconteceu e serviu de plataforma política a realidade é esta sempre foi historicamente apresentada na campanha eleitoral a vamos colocar a ala jovem das candidaturas a nossa ala jovem aqui liderada por Maria Gabriela apoiando nossa candidatura e aí vem uma gama de jovens ali que são amigos de Gabriela e que são amigos de A de B ou de C um exemplo bem claro aqui que surgiu como força jovem a época ainda do do P PFL rapaz é tanto tempo isso que eu me esqueço o Rui Bagano o Rui Bagano era presidente da Força Jovem Democrática Morrente Carol Santana diz aqui uma das nossas discussões ano passado durante o Pensar Morro era a importância da criação do Conselho de Juventude bem lembrado Gabi mas eu passei como o opositor chato porque tudo estava acontecendo naturalmente mas a vivência prova de que nunca existiu e tomara que seja criado estarei lá para apoiar não sei se ainda estou na idade de jovem para participar dele vovô já terceiro neto já chegando aí então não dá Silene Santos outra coisa acho louvável citar os nomes dos vereadores que compareceram às reuniões afinal isso é reconhecimento de apoio apesar de termos visto fotos nas redes só uma observação não leve a mal deixa eu ver o Instagram também aqui não houve manifestação algo mais acrescentar sobre o Conselho dos Foros de Juventude não acho que chegamos numa conclusão legal é este esta eu trouxe esse tema para você o último por sinal o tema 3 também pela sua bagagem de formação acadêmica a preparação para a advocacia porque na minha visão leiga eu não vi mais o projeto depois de aprovado mas ele já está em prática eu já vi vários jovens inclusive atendendo mal na gestão municipal sabe mas são aprendizes então eles podem melhorar projeto jovem aprendiz do primeiro emprego né mas a exclusão perdão a inclusão das cotas para negros em Morro de Chapéu nesse projeto aí você atribuiu nota zero nesse ponto para mim ele se tornou inconstitucional não sei se você concorda Léo eu dei nota zero para esse tema principalmente principalmente tá pela questão de que eu queria muito queria muito ter acesso ao projeto e eu queria também ter acesso ao que foi discutido e ao porquê foi negado as cotas para negros no projeto e não há lugar onde você encontre essas informações o site até tem lá dizendo que o projeto foi aprovado mas você não encontra o projeto né você não não vê é paradoxal isso é paradoxal isso é paradoxal principalmente porque a gente tem um princípio legal que é o da transparência e você tem um espaço online para que isso aconteça você tem a possibilidade de fazê-lo a simplicidade de converter um arquivo qualquer em pdf em word no que queira e publicar para mim é inacreditável nos tempos atuais e eu fui buscar com algumas pessoas que estiveram no momento e enfim que participaram para entender o motivo pelo qual essas cotas foram negadas e me passaram que o argumento utilizado foi que já tinha cotas para baixar renda né que não seria o caso de colocar mais uma mais uma das mais umas cotas né mas eu dei nota zero justamente por isso por não não ter conhecimento a fundo de fato qual foi o argumento utilizado e por acreditar que isso não é não se encaixa na realidade de Morro de Chapéu como a gente falou no comércio quando a gente estava falando de comércio da juventude quando a própria não lembro quem foi que comentou né mas você falou da reportagem da matéria do quilombo do repare quilombo a gente sabe que a gente tem uma população negra que precisa de um apoio muito grande para entrar no mercado de trabalho e eu definitivamente não entendo não compreendo porque que não colocaram as cotas para negros nesse projeto mas aí eu pergunto a estudante de direito do ponto de vista legal não seria inconstitucional se por ventura alguns jovens se sentisse excluído do processo por qualquer razão isso não cairia por terra essa possibilidade de contratação é isso eu não sei te dizer se seria inconstitucional por não saber qual foi o argumento que foi utilizado mesmo sabe então não não sei realmente te dizer mas é isso eu precisaria entender como é que foi o contexto eu só eu só não entendo o que tem a ver a pobreza com o negro com o índio com justamente são situações distintas na minha visão até porque eu sempre sempre quando eu falo em cotas ou em algo desse tipo eu sempre lembro de Rui Barbosa o nosso jurista Rui Barbosa que ele dizia ele tem um livrinho chamado Oração aos Moços onde ele dizia o seguinte que o nosso princípio de igualdade que a gente tem esse princípio de igualdade não é simplesmente ser igual todo mundo é igual perante a lei porque todo mundo é igual não não é só isso ele diz justamente que a nossa igualdade ela é mediante as nossas desigualdades é tratar desigualmente os desiguais de acordo as suas desigualdades e só assim a gente consegue igualar na verdade só assim a gente consegue uma equidade na sociedade e a cota ela é justamente isso ela é uma tentativa de de fazer valer uma equidade na nossa sociedade e a única argumentação que me convenceria que já existia já existe uma cota pra pra baixa renda resumindo pra pobre é de que pobre preto e tal é tudo a mesma né mesma coisa então na minha visão ainda passa por uma desculpa situação de preconceito justamente perfeita social sirlene santos tá aqui tirando onda comigo que eu tô velho tô minha filha vão chegar agora abraão agora em julho abraão e davi luca vão chegar agora já tem o iuri com quatro aninhos carol santana verdade sirlene em uma das reuniões a vereadora del se fez presente e o vereador luciano lula também se fez presente em alguns encontros josé mario complementa isso carol e luciano de duas barras também ainda participou de parte de uma reunião gabi respire aliviado aliviada as notas os temas acabaram agora você disse que chegou a suar inclusive seu zé mario você tá me devendo a confirmação de que dia você virar viu silene eu nem falo mais silene toda semana tá aqui mas não tem sua nota ela tá correndo ela tá se esquivando tá saindo por aqui pela tua gente cassio rocha 92 chegando por aqui boa noite bem-vindo Carol Gabi perdão qual foi o que é que você após a conclusão do quadro pode nos falar do mesmo se contemplou suas expectativas se superou a ansiedade pela qual você passou para participar enfim fique à vontade pra dar a sua nota ou dê sua nota realmente superou bastante a expectativa eu tava bem bem ansiosa em participar porque quando a gente vê assim são 11 temas e você não pode repetir nota e vai ter um que vai ter zero e o outro vai ter 10 você fala a única coisa que passa na sua cabeça é que isso é a justa que eu me meti quer que eu vou pensar em mim isso é a justa olha a saia justa é essa aqui Pedro Norato isso é a justa saia justa é essa aqui Gabriela você já pensou se candidatar a algum cargo político talvez vereadora tá no caminho acho que por enquanto não provocou hein Pedro e a Silene diz minha cota acabou na live já gastei todas kkk só falta toda a sua nota minha querida isso aí você não escapa não futuramente aguarde e confie Gabi eu preciso te agradecer principalmente por ter desde o começo do processo da associação também buscado o Léo Ricardo Notícias é natural que as pessoas tenham uma visão diferenciada do nosso trabalho a gente tem um posicionamento político a nível local a nível estadual a nível federal mas esse posicionamento jamais ele poderá estar à frente da nossa linha de trabalho acho que aqui é um espaço que precisa ser respeitado até porque ele é hoje inclusive uma forma de garantir nossa renda mensal então seria injusto da nossa parte estar aqui expondo sempre nossa linha de raciocínio claro às vezes a gente é meio sarcástico a gente complementa um comentário mas a nossa postura de de ideia em relação à política local não pode ser superior à nossa forma de querer informar e não é à toa que a nossa o nosso bordão do site Léo Ricardo Notícias é o lado crítico da notícia nós vamos estar sempre criticando inclusive a nós mesmos quando nós errarmos a Carol diz você muito nos orgulha Gabi você é necessária Sirlene parabéns Gabriela e você fica à vontade para as suas considerações finais gente muito obrigada muito obrigada Carol Sirlene Pedro todo mundo que participou espero de verdade que vocês tenham gostado acompanhe a nossa coluna a minha coluna olha que chique a vontade prazer mas a gente tem textos aí toda semana essa semana também vai ter Léo muito obrigada sempre que precisar estou por aqui porque você é uma pessoa que sempre que eu preciso eu perturbo estar aqui também é um prazer imenso estar participando do Dê Sua Nota estar escrevendo para o seu site e no mais é isso gente muito obrigada mesmo eu espero de verdade que a minha participação tenha surtido alguma diferençazinha em quem assistiu e eu espero que essa pandemia passe o mais rápido possível para que a gente possa se ver né porque falar assim só vendo o Léo o Léo é bom mas eu queria ver todo mundo legal olha o Pablo Castro diz aqui parabéns Gabi você foi excelente o Zé Mário de Carvalho lembrando que a emenda das cotas foi apresentada pelo vereador Luciano Lula e apenas ele e a vereadora Isabela votaram a favor das cotas os outros 10 votaram não como o presidente no caso não precisava votar visto que não houve empate o voto Minerva não aconteceu Gabi um bom final de semana obrigado por ter disponibilizado o seu feriado para estar conosco aqui afinal de contas eu sei eu já fui entrevistado no Dessa Nota minha amiga viu eu já estive do outro lado do microfone o saia justo mas o bom é isso eu acho que a proposta da nossa live é esta do nosso site é esta botar as pessoas para pensar e enquanto isso informar se a gente conseguir provocar o pensamento quem sabe nós não teremos uma mudança na sociedade nessa juventude que estará à frente do futuro de todos nós muito brevemente muito obrigado e a criticidade é necessária não é não sem dúvida com responsabilidade é preciso fazê-lo mesmo que as pessoas que estão mais próximas da gestão A, B ou C ou tendo algum benefício por conta da sua proximidade entendam que é só conversa de oposição que é mimimi que é o que quer que queiram pensar isso não me não me tira o sono nem a fome pelo contrário eu até que engordei um pouquinho com a pandemia valeu Gabi um abraço valeu beijão tchau gente boa noite